Hoje é só alegria! Oxê, é só louro hoje! Olha o cheiro! Olha o cheiro! O churrasco hoje tá de primeira! Agradeceu, isso aqui só foi o que coube no nosso tomamento hoje, né? Mãe, eu tô doido pra comer, tá pronto? Não ainda não, Chiquinho, você é muito fechato! Eu tô com fome, mãe! Mas sai já, não se preocupe! Eu tô doido pra comer um bicho de boi, uma toscana... Quase pronto, Chiquinho! Quase pronto! Toma aqui, ó! Ele quer comer toscana e bicho de boi! Ei, nós estamos felizes! Isso aqui só foi o que coube no nosso casaco hoje, né? O preço da sua, né? Isso aqui tá uma maravilha! É churrasco! Eita, rapaz! Você não toma não, mas pega uma cervejinha pra eu depois! Mas não tá cheiroso! Eita que o cheiro acabou! Eita, coisa boa! O que tu quer na verdade? O que isso é? É o churrasco meu mais chaninho! É especial de nós dois! E melhor você ir lá pra casa, cuida do seu marido e fazer seu almoço! Que o churrasco é só meu e dele! Nem um pedacinho de bife! Nem um pedacinho, que é só de nós dois! Não é como vocês são não! Isso aqui não pode ter um dia especial aí hoje! Não, tá bom! Deixa! Guarda a pessoa! Guarda a moça! É melhor não dar não! Você não deixar não sabe por quê? Eles comam os pezinhos de galinha! E vão sair falando da gente! Isso aqui é especial pra nós! O cheiro tá cheiroso viu! Hummm! E é todo mundo que faz isso não! É mesmo não! É nós dois mesmo! Tá cheiroso viu! Bota lá daqui pra mim! Eita que delícia! Tá bom! Bota mais pra passar! Eita que o cheiro tá bom! Pô! Ei! Rapaz Zé! Quando a Magralinha falou que tava rolando um churrasco aqui eu não acreditei! Ah pois é churrasco mesmo! Mas é pra eu e Xanil! Pra nós dois! Não tem nada em casa! Mas você compra e faz! Você não quer ter trabalho com nada viu! Ainda quer achar prontinho! Só quer ficar achar prontinho na cabeça dos outros e comer! Só um pedacinho de bife! Não! 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 Hoje o dia... Já a gente já sou contadinho! Tá no cheiro daquele! Tá bom! Não quero nem saber! Ah você não tem coração não hein! Coração eu tenho! Que bom! Viu? É isso aí! É isso mesmo! Não vai rolar nem um bifezinho! De jeito nenhum! Tá bom! Hoje é nosso dia! Toma! Toma! Passa bem! Tchau! Não fosse ser beijo! Deixar aqui comia tudo! Não ficar sem nada! Ainda sai mangane falando! Eita! Que delícia! Pode começar! Agora tá quente! Deixar aqui! Sobra, sobra! Ô mãe! Ô Chiquinho! Tá pronto! Tá pronto! Chiquinho! Aê! É isso que eu tô falando! É disso que eu tô falando! Eu vou comer um bife daquele! Isso aí Chiquinho! Um prato! Uma toscana daquele! Um prato! Mistura! Olha o prato cheio! É o prato cheio! É o prato cheio! Tá cheio! Amanhã aqui só tem pé! E é pé mesmo Chiquinho! Você pensava que era o que? Eu pensei que era um bife de boi! Ah pois não é não! É bife de galinha mesmo! Hoje em dia fica mais especial! É isso aí! É o pé? Ô Chiquinho! Hoje ninguém tá podendo nem comprar nem pé! E você dê graças a Deus Chiquinho! Que tem gente que nem o pézinho tem! Tem que olhar pro céu e agradecer! Olha pro céu e agradece a Deus! Tá certo! Ô glória! Eu vou lá mãe! Vai lá meu filho! Vou chupar esse pé de galinha todinho agora! Isso aí! Vou meter farinha pra dentro! Bota farinha aí! Faz a festa Chiquinho! É isso aí! Tem que ensinar! Mas sobrou muito pra nós aqui! Delícia! Agora eu vou comer o meu! Eita rapaz! Que coisa boa! Ô Chenzé! Vai pra onde? Mas vai viajar é? Nós não! Eu vou viajar! Tu vai viajar? Vou! Dessa vez agora! Eu decidi aí! Não vou voltar mais não! Nada faz! Eu voltar! Oxe! Tu vai pra onde? Não adianta nem conversar! Não sei pra onde eu vou! Mas não adianta nem conversar! Porque dessa vez eu vou! Ou melhor tu não vai! Eu vou! Ninguém me empata de jeito nenhum! Não vai nem dizer quando vai! Não vou falar quando eu vou não! Sentando ela vem comigo! A partir de eu sentando ela vai mais! Ô Zé! Quer dizer que tu vai me deixar Zé! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu quero sair daqui! Eu quero sair voando! Olha! Clique! Eu não acredito que meu filho vai fazer isso não! Como é que eu vou ficar? E você não vai fazer nada que vá empatar de eu sair daqui agora! Oxe! É isso aí! Melhor tu pensa direito! Eu não acredito! Já peguei! Não vai não! Eu vou! Com certeza! Eu quero viver a minha vida! Viu? Quero ver a minha vida! Quer dizer que tu não viva a vida mais eu não! Quer ver a minha vida! Sossegado! Minha filha aqui! Aqui eu não posso fazer nada! Não posso nem peidar! Que você não deixa! Oxe! Tá doida! Oxe! Você é muito ingrato viu! Ingrato não! Ingratidão não! É isso mesmo! Vamos embora agora! Ah! Eu não acredito não que tu vai mesmo não! Ah pô! Eu vou mesmo! Ele nem tente empatar que nada faz! Eu vou! Tchau! Será que ele vai mesmo? E vai deixá-lo sozinho aqui! Que é ruim com ele! Pior sem ele! Eita coisa boa! Ele é pesada! Agora eu estou livre igual um patadinho! Não quero nem saber! Agora eu vou procurar minhas primas! Vou tomar da clima! Qualquer clima que eu quiser agora! Eita! Que coisa boa! Vai mesmo! O que é? O que é? O que é que você quer ainda? Quer dizer que tu está descendo aí? Se pode me deixar aqui sozinho! Eu já me falei que estou descendo aí para mesmo! Sabe por quê? Você não faz nada por mim rapaz! Só faz as coisas... Que não faça Zé! Não posso fazer tudo! Eu cuide você bem direitinho! Você anda limpinho! Arrumado! Eu vou beber até uma pingazinha! A coisa que eu mais gosto! Você fica no zapo! Uma pingazinha não! Você quer beber pinga demais! Eu não quero nem saber! Eu vou embora dessa vez! Vou embora e não vou mais! De jeito nenhum! Eu não quero nem saber! Você não tem nada que você faça para eu voltar! De jeito nenhum! Quero ver! Logo hoje que eu tenho comprado um presente para você! Logo hoje que eu tenho comprado um presente para você! Que presente? Eu não quero saber! Eu comprei com a melhor das intenções esse presente! Eu peço! Não pode ir! Eu vou aguentar o teletramo que disse que vinha aqui marcando! Eu vou beber mais dessa vez! O teletramo não! De jeito nenhum! O teletramo não! Você não comprou para mim? Comprei para você porque você estava morando mais... A partir de hoje você não é mais nada meu! Se for minha eu fico meu! Era sua se você não comprou! Não! Eu não vou não! Porque você é uma mulher da minha vida! Eu não vou de jeito nenhum! Tem certeza? Tem certeza! Poxa! Se você não vai é sua! Se não vou o teletramo bebe ela num segundo! Tem teletramo não! É! Poxa! Eu odeio minha filha! Isso! Você está velhinho! Espero que aprenda! Já aprendi! Eu estou com o teletramo! 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 Tchau.